Em muitos locais da cidade, do final da tarde para o início da noite, podemos observar que em alguns pontos há aqueles grupos de artesanatos, comidas típicas. Exatamente, as atividades de feirinha estão aumentando aqui dentro da cidade de Balsas. Estamos com a secretária municipal de Cultura e Eventos, que vai poder explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho que estão realizando aqui dentro do município de Balsas, Mariângela. Então, Carol, a gente, desde o início da gestão, a gente vem trabalhando essa questão da ampliação do apoio aos artesãos. Recentemente, vocês puderam ver, nós tivemos a ExpoArte, a primeira edição da ExpoArte, onde a gente conseguiu contemplar vários artesãos. Eles puderam participar desse evento, onde fomentou a economia. Muitos que não tinham a oportunidade de se expor tiveram a oportunidade. E é uma das ações da secretaria ampliar esse apoio a todas as feirinhas da cidade. Então, a gente fez um mapeamento. Então, depois desse mapeamento que a gente fez na cidade, onde a gente conheceu todas as feirinhas, todas as associações, a gente se reuniu com elas e também ofereceu o nosso apoio. Então, a partir de hoje, a gente já vai começar a atuar com apoio em duas associações. Uma, as Mulheres em Ação, que vai estar atuando no Parque Centenário. E a Feira do Artesanato, que é também uma associação do bairro São Félix, que elas atuam ali na pracinha do São Félix. Então, a partir de hoje, a gente já começa no Parque Centenário, na Praça do São Félix e continua com a programação aqui na Matriz. Para sexta-feira que vem, a gente também já está em andamento para iniciar a feirinha na Praça do Saraiva. Porque, assim, a gente está dispersando, a gente sabe que nenhuma concorre com a outra. A gente está dispersando o público, porque, assim, Carol, a gente sabe que não podemos estar fazendo grandes eventos, promovendo grandes aglomerações e nem é a nossa intenção. Por isso, a gente tem tomado cuidado em todas as orientações sanitárias, em distanciamento e tudo. Mas a gente também entende que as pessoas precisam ter um pouco de lazer, elas precisam ter um pouco de entretenimento, até porque o mundo está doente. Então, ter o contato com a arte, ouvir um pouco, uma música boa, sair de casa, comer uma comida diferente, além de estar ajudando eles, também está ajudando a população nesse sentido. Então, a gente tem pensado em dispersar, que é para não aglomerar, e a gente fala, dispersar com segurança. Sem dizer que vai ajudar financeiramente muito desses artesãos, muitas dessas pessoas que vendem esse tipo de comida, logo que em um só lugar não tem como acomodar todos. Exatamente. A pauta é cultural, sim, a pauta é cultural. Feirinha é cultura, entretenimento e tudo. Mas, também, essa ação é totalmente desenvolvimento econômico. Por quê? Porque com essas ações, eles conseguem aumentar as suas rendas. A gente consegue ajudar a fomentar a economia no município. Eles vendem, pessoas compram, e nisso a gente vai ajudando eles.